E em 2025 tem mudança no Executivo de Aurora. Nossa equipe foi até o município para saber os planos do prefeito eleito. A gente já conversa com o Vanderlei Zandonai e o Lila, prefeito eleito aqui do município de Aurora, com um pouco mais de 53% dos votos. Lila, em 2025 você assume o Executivo, assume a Prefeitura e a gente espera, acredita que tem muitas mudanças também e muitas ações iniciais. No teu caso, com o plano de governo em mãos também, quais são as principais ações como prefeito? Bom dia, com certeza os primeiros passos serão. Vamos requerer a nossa pedreira de volta, tá? Para quê? Para estar dando umas condições melhores para as nossas estradas, para o nosso agricultor, porque vai ser bem na época que o nosso agricultor vai estar escoando a sua produção. Então é muito importante ter estradas em condições boas, né? Para estar escoando essa produção. E também, claro, vamos valorizar a nossa saúde, né? Que tem muita coisa para melhorar. Vamos estar valorizando o nosso esporte, que está aí há oito anos abandonado. Vamos valorizar as nossas crianças, tá? Com parquezinhos, parte de recriação e muito mais. A gente sabe que a transição é um momento importante, né? Agora, 2024 até 2025, para conhecer a estrutura da Prefeitura como um todo, as contas também. Essa transição de governo começou já? Então, a gente está começando agora a mexer aí, tá? Principalmente com a parte burocrática aí, com as contas, para ver como é que está e tal. Mas já estamos mexendo sim, estamos mexendo. Aí nos próximos dias já teremos alguns dados em mãos. Secretariado, sempre existem aquelas dúvidas da população, quem é o secretário, quem muda, saúde, educação. No teu caso, o teu grupo de trabalho está montado já? Então, olha só, o que eu tenho para dizer a respeito do nosso secretariado? Vocês podem ter certeza que vão ser pessoas capacitadas em cada setor. Em cada setor vai ter uma pessoa que vai saber o que está fazendo. E a nossa administração vai ser focada também nas pessoas, por isso, essas pessoas têm que ser bem escolhidas para estar fazendo o bem, o melhor para o nosso município. Lila, para encerrar uma avaliação do pleito aqui em Aurora, a gente sabe que sempre é bastante acirrado a eleição aqui, é histórico isso, e você ganhou com um pouco mais de 53% dos votos. Uma avaliação total do pleito, no dia da festa também, como é que foi para você virar prefeito? Então, eu já fui candidato à eleição passada, não deu certo, mas essa a gente estava preparado, entramos para ganhar. Muitas pessoas nos ajudaram, eu tenho só a agradecer a todas essas pessoas que estavam ao nosso redor, e, principalmente, eu quero agradecer aqui, aproveitar o momento, agradecer a minha família, minha esposa Neide, meu genro Gustavo, minha filha Débora, maravilhosa, e também toda a minha família em geral. Obrigado.